Jornal de Pomerode, 13 anos com você. Jornalismo com nome e critério no que faz. Acesse jornaldepomerode.com.br 33870642. Durante todo o dia os eleitores pomerodenses foram às urnas para exercer a democracia. Em algumas sessões o movimento era grande. Em outras o dia transcorreu tranquilo durante todo o período. Às 5 da tarde a votação foi finalizada e o cartório eleitoral, sob supervisão da promotora e juiz eleitorais, formalizaram os resultados. Às 6 e meia da tarde Pomerode já sabia o nome do prefeito que vai governar a cidade entre 2013 e 2016. Rolf Nicolodelli foi eleito prefeito e Ricardo Campestrine, vice-prefeito, com 8.480 votos. Em uma disputa apertada que contabilizou 181 votos de diferença, ou seja, 8.299 votos para o concorrente Paulo Maurício Pizzolatti. Antenor Zimmermann, do PT, terminou a votação com 1.160 votos. A festa da vitória aconteceu em Pomerode Fundos, bairro onde mora o prefeito eleito. A coligação A Força do Povo Muda Pomerode, formada pelos partidos PMDB e PSD, juntamente com os candidatos a vereadores e simpatizantes dos partidos, participaram da comemoração. Para quem começou desde o final da década de 80, trabalhar muito com a comunidade Pomerode. A gente ajuda, a gente participa e ser prefeito da cidade, eu acho que coroa todo um trabalho que você desenvolve ao longo da sua vida. Hoje, com 46 anos, eu acredito que para mim, como ser humano, é o fechamento de um ciclo daquilo que a gente projetou há tantos anos. E nós perdemos uma eleição, sim, mas não baixamos a cabeça, passamos por cima de críticas, passamos por cima de adversidades muito grandes que futuramente a gente pode expor, mas temos a certeza que hoje ser prefeito da cidade é um coroamento de todo o trabalho que você faz com a comunidade. Então é muito bom. Eu acho que só me vendo o semblante de cada um que está aqui dentro, vê que a mudança é necessária em Pomerode. Mas principalmente agradecer ao povo de Pomerode que confiou na dupla Rompe, Ricardo, confiou no projeto, confiou nessa proposta e poder responder tudo isso com muito trabalho. É trabalho que a gente quer mostrar, trabalho que a gente quer fazer. Com certeza, uma mudança, mas a mudança também é saudável para oxigenar todo o processo político, político eleitoral. Mas nós só queremos trabalhar. Então a nossa proposta realmente foi aceita. E eu quero realmente aqui agradecer ao povo que aceitou a nossa proposta, que acreditou em nós e devolver isso com muito trabalho. Ao todo, o Pomerode possui 21.405 eleitores. Porém, no domingo, 2.322 pessoas, isto é, 10,85% delas aptas a votar, não compareceram às urnas. Além disso, foram contabilizados 493 votos em branco e 661 votos anulados.